Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo, peça para o seu corretor. Invista. Faça cursos de extensão na Escola Nacional de Seguros. Zúrich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Um grupo como a Porto Seguro tem entre as suas empresas a Porto Seguro Financeira. Financiamento de automóvel, cartão de crédito, os seus benefícios, os seus benefícios para facilitar a venda dos outros produtos, você não pode desconhecer. Por isso, o Programa Seguro já está no ar. E para conhecermos tudo sobre a Porto Seguro Financeira, nada melhor do que receber Roger Garcia, o novo superintendente da Porto Seguro Financeira. Em primeiro lugar, Roger, parabéns. Uma experiência nova, um desafio novo, mas com certeza todos esses seus anos em Porto Seguro te credenciam a sair vitorioso no desafio. Parabéns em primeira mão por essa nomeação. Obrigado, Boris. Prazer estar aqui de novo contigo. Espero poder esclarecer para os seus telespectadores o quão a Porto Seguro Financeira pode estar presente no dia a dia deles. A Porto Seguro Financeira está presente há 15 anos no dia a dia do segurado e no dia a dia do corretor. Talvez um começo despretensioso, sem saber realmente como seria, na época, uma concorrência muito mais forte com os bancos. A Porto Seguro Financeira veio e aí? Conta para a gente nesses 15 anos a evolução dessa empresa. Legal. A financeira da Porto surgiu em 2002, Boris. E ela surgiu muito na linha, como você disse. Era um momento de ascensão da modalidade de financiamento de veículo, o CDC especificamente. E a gente surgiu para preencher um portfólio de produtos disponíveis para o corretor oferecer para os clientes dele. Porque nós percebíamos que naquele momento nós estávamos perdendo muitos seguros por conta da reciprocidade bancária. Então, a gente surgiu meio que despretensioso, cumprindo esse portfólio de produtos para o corretor oferecer. O grande marco para nós foi em 2008, quando nós lançamos o cartão de crédito. E aí o cartão levou a níveis exponenciais a nossa carteira e o cartão já tinha uma estratégia mais... Ele materializou um pouco a nossa estratégia da financeira lá com o CDC, que era oferecer a melhor opção de crédito para os clientes... A gente fala que os clientes do conglomerado, né? Porque não é só segurados, mas também a gente está muito presente para o corretor, para os prestadores de serviços, assim sucessivamente. E o ano passado, em 2017, foi um grande marco para nós no produto de origem da financeira. Nós fizemos uma modernização da nossa plataforma, nós criamos um novo modelo de preço e mais do que isso, Boris, nós criamos um processo de comunicação digital direto com o cliente final. Porque todo mundo conhece a Porto Seguro seguradora e os produtos de seguro, mas poucos clientes nossos conhecem o nosso braço financeiro. Então a gente conseguiu, com essas três etapas, materializar e hoje a gente se coloca como uma excelente opção de fomento de crédito para os nossos clientes. O corretor tem um monte de leads internos que ele mesmo pode gerar, ele mesmo pode produzir e ele mesmo pode ter efeito. Então, o corretor, ele sabe quando ele está indenizando um veículo que foi perda total ou quando o cliente está ligando para perguntar o preço de um carro que ele está pensando em comprar. Ou seja, ele tem um indicativo de que algo vai acontecer com aquele nosso segurado. É o momento de falar assim, Roger, por favor, se você vai trocar de carro, você vai financiar? Temos outras opções que não cabem na entrevista, mas o carro fácil, o consórcio... Mas são momentos que a gente tem na vida, no dia a dia com o segurado. Essa percepção, cabe ainda um pouco mais de insistência junto ao corretor? Além das mídias sociais, além de tudo que a gente pode sempre alertar, o segurado precisa saber que nós também temos o financiamento. Sim. Eu costumo dizer e brincar com os corretores, Boris, que o corretor, dado o relacionamento que ele tem com o cliente, ele sabe de forma antecipada as necessidades do cliente dele. E quando a gente extrapola isso para o seguro de automóvel, por exemplo, a gente tem alguns momentos que são determinantes dentro de uma corretora onde o cliente tem esse start. Então, vou dar um exemplo. Para uma fatia de consumidores conscientes, o valor do seguro passou a ser determinante pela escolha do carro. Verdade. Então, você, na sua corretora, os corretores que estão nos ouvindo, ele deve ter, na prática, no dia a dia dele, ele deve receber ligações dos clientes dizendo assim, ó, cota para mim aí quanto que fica o seguro de um veículo tal ou um veículo tal. O que isso quer dizer? Que o cliente ainda não optou pela sua escolha e que o valor do seguro vai ser meio que o ponto-chave para ele escolher entre um veículo ou outro. E aí, ele coloca o aporte seguro financeiro como uma opção para isso. Quer ver um outro exemplo que eu digo que ele é crucial? Sinistro de perda total, Boris. Então, hoje, quando acontece o sinistro de perda total, o corretor muitas vezes sabe de forma antecipada que aconteceu o evento lá, o trágico evento, e fatalmente o cliente vai repor o bem dele. E fatalmente ele vai ou optar por um veículo zero quilômetro, né, dosado dele, então ele vai optar por um valor, um veículo de valor maior. Então, ele vai, né, fatalmente precisar de crédito e aí eu acho que a gente está à disposição para ele, para oferecer isso. Roger, o cliente que já é cliente porto seguro no automóvel, você já conhece o cliente, a aprovação ou a pré-aprovação desse crédito, ela existe ou ela é rápida? Ela existe e ela é rápida. Hoje a gente opera, né, através de pré-aprovados, então a gente disponibiliza para os corretores, os clientes deles que são selecionados dentro do crivo que nós fazemos. E aquele processo de comunicação digital que eu citei para você logo na primeira pergunta que você fez, a gente aborda o cliente de forma direta, informando qual que é o valor de crédito que ele tem disponível para a aquisição de um financiamento conosco. Então, a gente, era muito difícil, por quê, Boris? O hábito do corretor é muito focado para o seguro. Até, eu costumo dizer que até o próprio dialeto, o corretor estava meio que perdido. Verdade. Então, até o exercício que nós tivemos, é assim, a gente ficou aí 14 anos tentando transmitir para o corretor quais eram as tendências de financiamento de veículo e levar esse dialeto para ele. A gente passou por vencido, falando, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos traduzir o nosso mercado de financiamento de veículos e de crédito para a linguagem do corretor. Roger, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, na volta nós vamos conversar de um outro filho teu, nós vamos falar do cartão Porto Seguro, e eu quero saber de você, se estamos no caminho, se estamos evoluindo. Tá bom? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? O HDI Auto Perfil é o seguro que protege o veículo e traz tranquilidade com diversos serviços e vantagens para atender à necessidade do segurado com preço justo. Com as variadas coberturas adicionais que possui, fica fácil montar o plano ideal, levando em consideração a rotina e hábitos de utilização do veículo. Acesse hdi.com.br e saiba mais. Todo domingo, Rami bate um papo inteligente com grandes figuras do universo artístico e empresarial. O meu convidado de hoje é o exemplo típico do brasileiro que dá certo, que acredita no país acima de tudo. Estilo Rami. Todo domingo, 11 da noite. Oferecimento SIL. A melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop. A maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life 18x.com. A maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Estava o ruim no sofá E aí, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Dá até pra comprar remédio com desconto. Tá com tudo, hein? E eu tô seguindo as dicas do programa Sul América Saúde Ativa. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. Agora a Cassandra vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marine. Se alguma coisa acontecer, a gente resolve. A Tóquio ajuda quando você mais precisa. Simples, né? Sonto é comprometimento japonês em cada detalhe. Porque cuidar da sua casa é cuidar do seu bem-estar. Som por seguros. Você sempre bem. Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Vocês estão lá, apaixonados, namorando há anos, até que ele se ajoelha e diz. Quer casar comigo? Ou quando seu filho, que passou na autoescola depois de repetir cinco vezes, pega o seu carro emprestado e fala. Acho que bati. Pois é. A vida é cheia de previstos. E é pra esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado. Sempre que você precisar. Bradesco Seguros. Com você sempre. 2018. Ano de eleições. Você acha que o parlamento hoje representa o povo ou representa as forças mais poderosas da sociedade? A equipe do Jornal da Gazeta reafirma o compromisso com a informação. Existe Caixa 2 inocente na política? Para que você possa votar com consciência. Resta saber se haverá em Brasília quem queira salvar o país. Jornal da Gazeta. De segunda a sexta. Sete da noite. Estamos de volta com o programa Seguro, batendo um papo com o Roger Garcia, o novo superintendente da Porto Seguro Financeira. Roger, o momento cartão, eu já me antecipo dizendo que eu acho que ele está espetacular para vocês, para a Porto Seguro, visto as dificuldades que o corretor vem enfrentando com a autorização do débito nos bancos. Essa transformação toda, essa dificuldade toda, complica por demais a vida do corretor. Então, pelo menos no meu entender, ofertar o cartão agora, ele está até mais importante das vantagens que nós vamos falar. É por aí? O crescimento vinha vindo e esses últimos tempos te ajudou um pouquinho? Ajudou muito, Boris. Comparando com o nosso resultado de 2016, 2017 que foi o ano passado, nós crescemos mais de 50% na venda de cartão de crédito. Eu acho que mais do que as dificuldades dos outros meios de pagamento, eu acho que foi a facilidade operacional que nós construímos para o corretor indicar esse cliente para o cartão. Então, hoje, dentro do processo da própria venda do seguro de automóvel, o corretor com um clique, ele consegue indicar o cliente para que ele pague com o meio de pagamento do cartão de crédito. Eu acho que essa foi uma ação combinada. Eu acho que as facilidades operacionais para que o corretor faça essa indicação, até lá das dificuldades dos outros meios de pagamento, eu acho que culminaram da gente conseguir crescer exponencialmente as vendas de cartão de crédito. Eu tenho recebido algumas demandas, realmente, de pessoas que não têm o seguro automóvel ou o seguro de automóvel está em nome do esposo ou em nome do filho e querem o cartão também. O cartão é disponível para todo mundo, não necessariamente para clientes por seguro de algum produto. Sim, é claro que a gente tem um programa de relacionamento fortíssimo dentro da seguradora. Posso citar alguns benefícios cruciais aqui para você. Então, por exemplo, clientes do seguro de automóvel da Porto, Vida e RE, eles já na entrada, pagando com o cartão, eles já possuem 5% de desconto. Quando a gente vai para o seguro da Azul, 3% de desconto. À medida que o cliente recebe esse cartão, Boris, ele vai fazendo as compras do dia-a-dia dele e essas compras viram pontos. E esses pontos, eles podem ser trocados por mais descontos no seguro. Eu costumo dizer que a gente tem tudo que os outros cartões têm e mais o programa de relacionamento dentro da Porto Seguro. E esse valor, que também as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, ele não tem limite. Eu posso chegar a pagar 100% da renovação do meu automóvel com... Se eu gastei muito no cartão, se eu fui desleixado um pouco, gastei muito, eu posso usar ou acumulei mais pontos, eu posso deixar pagar totalmente. O seguro pode sair de graça, Boris. Então, tem o desconto, tem o acúmulo de pontos que pode culminar até na gratuidade do seguro, porque ele vai resgatar esses pontos. E, além disso, tem um benefício que poucos falam, mas eu acho que ele é determinante para quem já passou por isso. clientes cartão que possuem um sinistro de perda parcial, quando ele vai pagar a franquia, a partir de mil pontos que ele tem no cartão, eu já dou 10% de desconto na franquia dele. 5 mil ou mais pontos, eu dou 25% de desconto na franquia dele. Então, os corretores estão nos ouvindo e os clientes também mais antenados com isso, a gente sabe o quanto que a franquia inflacionou nesse último tempo, nesse último período. Então, dar até 25% de desconto na franquia, eu acho que é um excelente benefício. E quem usa, a gente consegue tangibilizar o benefício e a proposta de valor do cartão mais rapidamente. Além disso, dentro dos benefícios dentro da Porto, nós temos, para quem pede um serviço, por exemplo, no Portofaz, que é a empresa de serviços avulsos da Porto Seguro, nós damos 25% de desconto nos serviços e também o cliente pode parcelar em 10 vezes sem juros. No aplicativo Vá de Taxi, então para quem usa a Taxi, também cadastrou o cartão da Porto Seguro lá, nós damos 20% de desconto. Quem tem nosso chip de telefonia celular, que é o Porto Conecta, nós temos planos quando o cliente cartão, ele opta por pagar a fatura do Conecta com o cartão da Porto e colocar a fatura através de recebimento por e-mail, o plano que ele contratar, Boris, nós dobramos o plano de dados dele. Então, vou dar alguns exemplos para você. Um plano de 2 GB pagando com o cartão e colocando em débito automático e recebendo a fatura por e-mail, vai para 4 GB, se eu não me engano, por R$ 109,90. R$ 129,90, contratou com 5, pagou com o cartão e vai para 10. E em dezembro, Boris, não sei se todos vão estar antenados com isso, nós lançamos um produto premium para esse cliente do Conecta e Cartão, que ele contrata com 10 GB, que é R$ 159,90, só que se ele optar por pagar com o cartão, vai para 50 GB. Então, por R$ 159,90, cliente e cartão que topar ir para a nossa telefonia celular, que é o Porto Conecta, contratou... Não, aí é mais que o dobro, é cinco vezes mais. Contratou de 10 GB, que é R$ 159,90, virou 50 GB. Benefícios bem encaixados dentro da seguradora. Roger, além de se mostrar uma ferramenta de fidelização espetacular, o corretor, os funcionários da corretora têm que ter realmente um quadrinho do lado ou na tela do computador, porque a primeira dúvida, e a mensalidade e a anuidade do cartão, melhor dizendo, ela se paga se usar 10% do que você falou, está resolvido. Isso mesmo. E falando na questão da anuidade, Boris, nós temos um diferencial, que nós temos uma cobrança de anuidade diferenciada com base no consumo. Sim. Então, à medida que o cliente usa o cartão mensalmente, ele pode entrar tendo 50% de desconto na mensalidade dele ou até mesmo a isenção da mensalidade. Então, o que eu costumo dizer é assim, sabendo dos benefícios, usufruindo de uma fatia deles, você já vai ter um produto com um excelente potencial na mão para ajudar no seu dia a dia e não vai pagar nada por ele. Também não falta argumento para ativação do cartão e para um uso bastante interessante do cartão. E só um complemento, Boris, você entrou nos detalhes das milhas, né? Sim. Nós temos um portal onde o cliente resgata direto pacotes de viagens, hotéis e aéreos e também nós temos as parcerias com os principais programas de fidelidade do mercado. Ele faz a transferência. Ok, Roger, nós vamos para mais um intervalo comercial. Na volta, eu vou querer saber de você se o número que você vai revelar para a gente de quantidade de cartões hoje que a Porto tem não prejudicou o excelente atendimento que era no começo do cartão. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daqui, nós voltamos já já. Você sabia? Rumo ao 100 é o simulador da Icatu Seguros que calcula a expectativa de vida. Baixe agora no seu celular. Neste domingo, o primeiro Mesa Redonda do ano está de olho no Mundial. As surpresas das eliminatórias, as projeções para os grandes times e tudo sobre a chave do Brasil. Vão correr muito, vão marcar muito e vai ser aquele jogo pegado. Com os convidados, César Sampaio e Emerson Leão. Eu acho que ainda nós não conseguimos achar um líder. E o líder numa Copa do Mundo é fundamental. É fundamental. Mesa Redonda, especial de olho no Mundial. Neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxuolo. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com LuxuColor. Baltec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Amor, que nome a gente vai dar para ele? Ele quem? Ué, nosso filho. Filho? Como assim, filha? Como assim, filho? Como é que você me fala isso assim do nada? Como do nada, Felipe? Eu estou grávida há 9 meses. Ixi, você me pegou no contrapé, amor. E essa barriga aqui? Você achou que era o quê? Sei lá, eu não falei nada para não te ofender. A vida é cheia de previstos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros. Com você, sempre. E aí? Como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Dá até para comprar remédio com desconto. Tá com tudo, hein? E eu estou seguindo as dicas do programa Sul América Saúde Ativa. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde Odonto está com tudo isso e muito mais. Peça para o seu corretor. Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe. Porque cuidar da sua casa é cuidar do seu bem-estar. Sompo Seguros. Você sempre bem. Você é daqueles que tem um carro, acha o seguro caro e acaba deixando na garagem com medo de ser roubado? Ah, sossega. Agora você pode sair tranquilamente com o seu carro por aí. A Suhai Seguradora tem um seguro exclusivo contra furto e roubo para carro e moto. A cobertura essencial que você precisa até 80% mais barato que um seguro completo. É a certeza de ter o carro de volta ou de indenização se não for localizado. Pensou em um seguro diferente, sem franquia? Pensou o Seguro Suhai? É essencial? É seguro? É Suhai. Agora o Rodrigo vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marini. Pô, precisou? A gente resolve. A Tóquio ajuda quando você mais precisa. Simples, né? A partir desta segunda, tem novidade no Mulheres. Oi, pessoal. Eu estou chegando para a gente se divertir, aprender muita coisa bacana e passar aquela tarde gostosa. Mulheres com Regina Volpato. Sempre com muita informação, dicas de beleza, economia, moda, música. Claro, todos os segredinhos da culinária. Vai ser bom demais. Mulheres, nesta segunda, duas da tarde. Eu espero você. Estamos de volta com o programa Seguro, batendo um papo com o Roger Garcia, o superintendente da Porto Seguro Financeira. Roger, eu perguntava antes do intervalo se a qualidade de atendimento continua a mesma do começo e quantos cartões, a marca de quantos cartões a companhia já atingiu. Nós temos pouco mais de 2 milhões de cartões em uso e eu acho que quanto a atendimento, acho que isso é uma preocupação perene lá nossa. Acho que independente de vender um cartão de crédito, uma linha de crédito, a gente vende o atendimento, a gente vende o serviço, a gente vende tranquilidade. Então, eu posso dizer para você que a gente até melhorou. A gente imprimiu inteligência, refinamos nossos scripts, nossos sistemas de atendimento também automático e a gente está conseguindo atender nosso cliente com exímio, satisfação dele. Então, eu acho que com isso pode ficar preocupado que está no nosso DNA. Roger, a tecnologia cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma nova ideia e conhecendo o grupo Porto Seguro como eu conheço, eu tenho certeza que cartões ou a financeira não está muito atrás dessas novidades. Que novidades você tem para impactar ainda mais o cliente do cartão? Legal, boa pergunta, Boris. A gente acredita que o cartão de crédito vai migrar para o celular. Então, acho que a questão da compra por aproximação é o que a gente está apostando. Nós fizemos um investimento através da Samsung Pay, então hoje para alguns aparelhos da Samsung os clientes podem baixar o aplicativo do Samsung Pay e fazer as compras por aproximação. O ano passado nós fizemos também uma implementação nesse sentido com o Android Pay, então todos os aparelhos com sistema operacional Android, eles podem baixar o aplicativo e fazer essa compra por aproximação. E também estamos investindo numa modernização que é a parte de gestão, quando você fala de cartão de crédito, algumas pessoas têm pouca aversão por conta do descontrole, então a gente quer desmistificar essas questões. Então, nós já temos um aplicativo que ele ajuda nesse tipo de gestão, então a gente já classifica o gasto, os clientes já conseguem facilmente terem conhecimento do que está por vir nas próximas faturas e nas faturas atuais e nós também fizemos essa migração de responsabilidade para os clientes que possuem cartões adicionais. Então, nós fizemos um aplicativo específico para quem tem o cartão adicional, porque a gente acredita que quem tem o adicional também ele é responsável pelo consumo lá do titular. Então, a gente quer levar essa responsabilidade também, não só a responsabilidade, mas a informação e mantendo a integridade das informações do titular. Então, nós estamos preparando isso e para esse ano que entra, a gente provavelmente vai lançar um cartão empresarial focado aí para a gente auxiliar os pequenos e médios comerciantes, aqueles comerciantes que fazem seguro conosco. Então, a gente provavelmente vai encaixar um cartão empresarial também. Uma boa notícia, é um clamor já de muito tempo dos corretores e eu faço parte desse coro. Roger, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, quero realmente agradecer a sua presença, parabenizar você aí pelo novo desafio, pelo novo cargo e deixar o programa para a financeira sempre aberto e trazer novidades que principalmente possam facilitar a vida dos nossos amigos corretores e também dos consumidores. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Boris, agradeço o espaço também da gente falar abertamente para o público sobre os produtos da Porto Seguro Financeiro. Ok. Estamos chegando ao final do nosso programa, gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Até lá. Os alunos da Faculdade Casper Líbero investigam os caminhos do envelhecimento, hoje, 11h30 da noite, no Edição Extra. Assista agora! Mesa Redonda Especial de Olho no Mundial e logo após, Estilo Rame. Programa Seguro. Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você sempre. Sul América. Quem tenta com tudo, peça para o seu corretor. Invista. Faça cursos de extensão na Escola Nacional de Seguros. Zúrich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo.